O Luiz Teixeira está aqui no Lounge da Oi e vai nos ensinar como é que se faz um delicioso chimarrão. Eu estou super curiosa. Como é que é essa história? Conta um pouquinho. É simples, barbaridade, Tchê. É o seguinte, tu pega a erva mate, coloca na cuia, tudo em primeiro lugar, tudo bem higiênico, bem lavadinho, bem escaldado, a bomba, fora a cuia. Coloca a erva até dois terços da cuia. Aí pega o protetor aqui e vira a cuia até a erva abrir um buraco aqui. Aí pega a bomba e abre o buraco. Em seguida pega um copo com água morna ou água fria e derrama aqui. Aí vira, inclina o máximo que puder. Quando a água chegar na borda, segura um pouquinho e fica esperando. De um, dois, três minutos, conforme for. E tem que ter paciência e ficar dois minutos com a mão presa aqui. Aí que está o segredo do chimarrão, que é para manter um mate amargo, um chimarrão bem suave, bem... Mas o bom chimarrão é aquela erva bem amarga ou mais suave? Qual é o segredo? Eu gosto, eu gosto de cada pessoa. Um se prefere bem amarga, o outro mais suave, o outro média, o outro com chá. Um chazinho, o jujo que diz o gaúcho. Então, eu prefiro a média e o com chá. Aí pega e coloca a bomba lá no fundo. Faz o teste. Está livre. Aí então, pega a água. Tá, mas e como é que funciona aí, Luiz? Aí você tomou e aí a gente troca a cuia? Como é que é isso? O dono da casa toma o primeiro. Está meio frio, sai com um pozinho. Então, ele toma o primeiro. Está roncou. Esse é o ronco. Aí pega, enche de novo e passa na roda de amigos. Todo mundo vai botando a boca na mesma cuia? Aí que é o detalhe. Aqui, o gaúcho comprova que o chimarrão não é tigênico. Não é tigênico. Por A mais B, está comprovado. Tem que ser bem limpo, tem que ser a bomba de prata e a biqueira, a chupeta de ouro. Folha da ouro, né? Aí, e a água no mínimo de 40 graus, a temperatura, no mínimo de 40 graus e no máximo de 75. O chimarrão, no linguajar do poeta, de Glauco Saraiva, que ele dizia, Chimarrão, amargo doce que eu sorvo num beijo em lábios de prata. Tens o perfume da mata molhada pelo sereno. É a cuia seio moreno que passa de mão em mão. Traduz no meu chimarrão, na sua simplicidade. A velha hospitalidade da gente do meu rincão. Tenho em minha mente esse teu sabor selvagem, da mística beberagem do feiticeiro charrua. É o perfil da lança nua encravado na coxilha, mostrando firme a trilha por onde rolou a história, empoeirada de glória da revolução farrupilha. Em teus últimos arrancos, no ronco do teu findar, ouço um potro corcoviar na imensidão desse pampa. E minha mente se estampa no reboarde com fins, a voz febril dos clarins repenicando a avançar. Então, me ponho a pensar, apertando meus lábios assim, que o amargo que está no fim, que a seiva pura que eu sinto, é o sangue de 35, que agora volta, agora volta verde pra mim. Opa! Quero um, então. Tchau, tchau!